Bom dia, gente Subindo aqui as escadarias do Farol do Nutista Vamos ter daqui a pouco mais um programa do Farol Essas alturas, o livro já deve estar no ar É isso Vou dar um entrei ao vivo, né? Recebi algumas tesouradas dos colegas Isso é bom, né? Cria o clima, cria o folclore Lembrando que é o meu bonitinho do Farol E a gente vai subindo mais um lanço de escadas Tranquilamente, conversando Enfim, aqui é a contenção de energia Como é que está caro A recepção já não está Aqui para nos atender Legal, chegamos E aqui E... E aqui é a contenção de energia